Oi gente, no Encena de hoje vamos falar da 20ª edição do Teatro Transcendental. E quem vai dar mais informações para a gente é a coordenadora do evento Priscila Vital. Fique com a gente que o Encena já está no ar. Tudo bem Priscila? Tudo bom? E então chegamos à 20ª edição do Teatro Transcendental. E o que foi que vocês prepararam para a gente? Pronto, primeiramente obrigada por esse espaço. Esse evento está muito feliz porque é uma trajetória de 20 anos, são 20 edições. Então a gente preparou algo especial. A gente queria muito contar um pouquinho a história do Teatro Transcendental. E a gente vai ter duas surpresas. A primeira surpresa é que a gente vai ter uma edição, um espetáculo extra no dia 12 de novembro, que vai acontecer lá no Teatro José de Alencar. E vai ser a peça, não é a mesma peça, mas é a peça do Chico Xavier, que foi a primeira peça que a gente teve lá em 2002, no comecinho do teatro. E a gente teve a oportunidade de trazer uma peça também que fale sobre ele. É uma peça muito bonita, é uma peça que realmente engrandece para quem assiste. E a gente vai ter essa sessão especial no dia 12. E o teatro mesmo, que acontece de 17 a 20, lá no Teatro do Shopping Romar Fortaleza. E também teremos uma exposição, que é o nosso xodó, que a gente está muito feliz com essa exposição, que vai começar no dia 31 desse mês. Vai ser lá no Shopping Odeota. Então quem estiver passando por lá, quem quiser ir visitar, vai ver um stand, uma exposição contando a trajetória do teatro, todos os feitos, todos os marcos, o quanto o teatro transforma a vida de quem assiste. E é isso, a gente está nessa expectativa desse ano. E tem aqui em Fortaleza e mais 10 cidades. Isso. Aqui na capital cearense acontece nesses dias 12 e no dia 17 a 20 de novembro. E nos municípios acontecem dos dias 9 até o dia 18. Acontece em vários interiores, são 10 interiores, que a gente leva o teatro, leva a arte para lugares que ainda não é de fácil acesso. Então o teatro tem essa identidade de todo ano levar para 10 interiores do Estado. Então vou só citar alguns aqui. Pentecoste, Guaiúba, Quixadá, Quixeramubim, que a gente tem que colapso. São 10. Senador Pompeu, São Gonçalo do Amarante. Também quem quiser mais informações pode acessar as redes sociais. Pode, pode sim. Adianto que para participar aqui na capital, basta você trocar um ingresso por 2 kg de alimento, porque o nosso evento é um evento beneficente. São beneficiadas 6 instituições que já vão ser divulgadas. Quais são as instituições? Todo ano a gente beneficia 6. Então esses alimentos são destinados para essas instituições que fazem um trabalho super sério, um trabalho muito bonito. Então para participar aqui na capital, basta trocar um ingresso por 2 kg de alimentos. Para trocar os estandes estão no Shopping Rio Mar Fortaleza, Rio Mar Kennedy, no Aldeota e no Shopping Benfica. Então quem estiver passando por lá vai ver o estande, basta trocar. E no interior do Estado não existe troca. Realmente lá no próprio interior eles divulgam qual vai ser o espaço, faz a sua divulgação entre a população. E é só chegar e prestigiar. E quais os espetáculos? Você falou do Chico Xavier e o que foi que vocês prepararam. Porque todo ano busca trazer uma reflexão, como é que eles são selecionados. Isso. Os espetáculos são selecionados através de uma curadoria. A gente abre um edital e aí são peças de todo o Brasil que se escrevem. Companhias, escolas de todo o Brasil que se escrevem. E a gente vai fazendo essa curadoria porque para participar é importante que a peça leve alguma mensagem. Quando a gente fala de transcendental é isso. Tudo que transcende é a matéria. Então mensagem de paz, de amor, de solidariedade, de fé. Então a gente faz essa curadoria e traz essas peças. Sempre peças que realmente animem, que transformem, que seja para toda a família. Então esse ano a gente tem peças de todo o Brasil. Temos do Rio de Janeiro, de São Paulo, aqui do Ceará. Está uma programação bem bacana. Se você quiser conferir direitinho no site, nas redes sociais, que é o Teatro Transcendental. Tanto no Facebook quanto no Instagram, o site é o teatrotranscendental.com. Lá fala um pouco da sinopse das peças, o que é que cada uma fala. Enfim, de onde vem, de qual é a escola. E a data direitinho, o horário. Também temos a peça infantil no sábado. E aí eu posso falar um pouquinho dela, que é a Napoleão. Que é para a criançada toda, para os jovens também. Então é só ir lá no site, nas redes sociais. Você pode conferir bem direitinho. Tanto o nome da peça, quanto a sinopse. Priscila, são 20 anos do Teatro Transcendental. Dá para fazer um balanço de quando começou até agora? Pronto. A gente iniciou em 2002. Era uma ideia de realmente levar, através da arte, através da cultura, mensagens que agrandecessem quem está ali na plateia. A gente iniciou com o Chico Xavier. A gente contou um pouco da história dele. O quanto ele transformou. O quanto era significativa a presença dele para as pessoas. E o que ele fez para as pessoas. E a gente começou a seguir nesse movimento. De sempre trazer... Por exemplo, a gente tem uma peça que é muito famosa, que está em São Paulo em cartaz ainda hoje. São mais de 40 anos que ela está em cartaz. Que é a Donana. Que conta a trajetória de uma mãe. Com todas as suas dificuldades, enfim. De criar seus filhos. Então, a gente já teve espetáculos incríveis. De você gargalhar de rir. Mas sempre... E de se emocionar. Mas sempre realmente com uma mensagem ali por trás. E a Donana, a gente sempre cita ela. Tiveram outras peças também. Que falam um pouquinho sobre a importância de cuidar dos idosos. O quanto uma mãe sozinha pode... Ou mãe solo. Enfim, faz a diferença na vida dessas crianças. O quanto é importante esse reconhecimento. Peças que falam sobre inclusão. Peças que falam sobre fé. Então, essa trajetória é muito emocionante. A gente que faz parte da produção. Parte da coordenação. A gente sempre fica ali por trás. Mas sempre assistindo. E vendo a reação da plateia. E todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a plateia emocionada. Todo ano eles passam pela gente. Falam muito obrigada por essa oportunidade. Ah, isso me tocou. Porque está acontecendo isso na minha casa. E agora eu já sei mais ou menos o que eu posso fazer. Ah, eu saio com mais vontade de ajudar o próximo. Então, a gente sempre escuta esses depoimentos. E para a gente que está ali por trás. É muito engrandecedor. Então, esse feedback é importante. Nossa, com certeza. Faz a gente perceber que a gente está indo pelo caminho certo. E quando vocês estão agora nessa edição. Aí já começam a preparar a próxima? Já começa. A gente já pensa ali. Como é que vai ser mais ou menos a próxima. Tenta viver o agora. Mas assim que encerra. Aí já começa a pensar. O que a gente pode fazer de diferente. O que a gente pode trazer de diferente. O teatro transcendental, ele já é consolidado aqui na terra. Aqui na terrinha. Mas ainda assim, a gente quer sempre surpreender. A gente quer sempre emocionar. A gente quer sempre que a pessoa saiba que vale a pena sair de casa para ir para o teatro. E todos esses dias, todas as apresentações, normalmente, tem bastante público? Tem, tem bastante público. A gente sempre pede que quem tiver interesse, tem aquele público que já é cativo. Que todo ano vai. Tem um público novo. Que quer conhecer um pouquinho. Ou que está passando. Ah, interessante. A gente vai ter essa peça. Mas a gente sempre pede, sempre reforça para que essas pessoas tentem garantir logo os seus ingressos. Para não ter, enfim, falta de ingresso. Ou não conseguir trocar. Porque realmente é da capacidade do teatro. Então, a gente pede que as pessoas realmente se direcione logo. Façam logo as trocas. Porque acontece. Acontece da gente não ter capacidade. E aí, a gente fica sempre reforçando isso para que as pessoas façam logo essa troca dos ingressos. E tem limite de ingresso por pessoa? Não, não tem. Não tem. Pode trazer a família toda. Então, quer dizer que eu levo meus quilos lá de alimento, troco. Então, eu mesmo sozinha posso pegar para duas pessoas, três? Pode sim. Pode sim. Aí, só faz essa sugestão que seja um ingresso por dois quilos de alimentos, né? E aí, fica a critério de todo mundo. Quando as pessoas querem levar, fica à vontade. Então, Priscila, por favor, faça um convite para que as pessoas possam ir prestigiar o trabalho de vocês. Teatro Transcendental, que já é consolidado, como você mesma falou, aqui no Ceará. Por favor. Pronto. A gente deixa esse convite. Estamos muito felizes, muito ansiosos, porque está bem pertinho. Ontem foi o lançamento. Quem esteve lá, a gente fez uma vão premiere lá no cinema do Shopping Rio Mar. Quem esteve lá já assistiu um pouquinho do gostinho da programação. Vocês que estão aí de casa, vocês podem acessar a programação. Está no nosso site, que é o teatrotranscendental.com. Ou nas nossas redes sociais, que é o Teatro Transcendental, tanto Facebook quanto Instagram. Você pode ir lá conferir direitinho. Está bem pertinho. Inicia no dia 12, com a peça do Chico Xavier, lá no Teatro José de Alencar. E também a nossa programação completa, do dia 16 até o dia 20, que acontece no Teatro Rio Mar Fortaleza. Você pode conferir direitinho. Pode acessar lá. Como eu estava falando aqui há pouco, é realmente emocionante. A gente sempre se emociona quando acaba o evento. A gente se abraça, porque a gente sabe o quanto a gente leva a sua mensagem para o público. A gente sabe o quanto a gente transforma. Então, se você tiver a oportunidade, se tiver como, vá até o teatro. A arte, ela transforma. A cultura, ela transforma. Principalmente se for a arte, através dessas mensagens. Então, mais informações. É só acessar as nossas redes sociais e a gente espera vocês lá. Então, a Priscila fez aí o convite. Então, é só ir lá acessar e trocar os alimentos pelo ingresso. Obrigada, Priscila. A gente que agradece.